E aí, riu tudo agora aí, caçamba, embaixo das ferragens aí, graças a Deus, Deus mandou a chuva e não se machucou ninguém, todo mundo saiu na hora do sereninho e a estrutura riu, estava cheio de gente aí, trabalhando. Olha o caçambeiro que estava dentro, eu dentro da máquina aqui, trabalhando. Olha o caçambeiro que estava aqui, olha o caçambeiro que estava dentro da máquina.